Na aula de hoje, eu e o meu assistente Gustavo Luiz... Ou seja, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Por isso que eu tenho 4 sobre 6. Menos 6 dividido por 2, que dá 3 vezes 1, 3. Então eu vou ter 4 menos 3, que vou ter como resultado o número 1, e repito o denominador 6. Então, quando os denominadores são diferentes, a gente tira o MMC, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Ok? É importante sabermos que a parte pintada corresponde ao numerador, certo? Enquanto o todo corresponde ao denominador. Por exemplo, na primeira figura eu tenho a parte pintada, que é 3, e o denominador, que é 4. Ou seja, a quantidade de vezes que a figura foi dividida. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Espero que tenham gostado da aula. Hoje, com a participação do meu assistente Gustavo Luiz, muito bom. Ele é um menino muito inteligente, é engraçado e conseguiu fazer um bom trabalho. Então, espero que vocês se inscrevam no canal, compartilhem nossos vídeos. Precisamos crescer um pouquinho mais para continuar fazendo mais videoaulas para vocês. Bom, galera. Tchau, até a próxima. E se inscrevam no canal Descomplicando X. Um abraço. Abraço. Tchau. Peraí, vamos lá. Peraí. Um, dois, três e... Os denominadores a partir de 10... Professor Manuel Júnior, existe... Tem vários tipos de... Não, tá errado. Existem frações próprias e impróprias. Qual a diferença? Bom, professor, o que são essas partes pintadas e essas não pintadas? Falou, meu amor. Eu não vou conseguir, tá muito engraçado. Quantas coisas engraçadas nesse vídeo, velho. Quantos erros a gente já fez? Mais de 30. Bora, bora, agora é sério. Então, meu assistente, o que acontece com a adição e subitação... Não olhava pra mim, não. Se você olhava o amigo, dá risada. Não olhava pra mim, 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 não olhava pra mim. O que é isso?